As promoções e tudo mais, e eu tenho um cupom de Mr. Mime, eu tenho um cupom de desconto que é Hunter 5, tudo que você comprar lá, da Dance Parse, da Dance Parse. Então o que acontece? Esses produtos são das lojas, mirinir, Gengar, já deu bom, já deu bom a primeira aqui e o código, tem que mostrar o código pro meu escrito que joga, pô. O Gengar já teve o Gengar aqui, ó, brilhando, olha o olhar do Gengar, olha ele aqui na frente aqui, olha o olhar do Gengar, olha ele aqui na frente aqui, ó, fantasminha, camarada. Essa carta é uma das cartas mais legais, cara. Ela é meio assustadora, mas é um design simples ao mesmo tempo. Você pensa que as pessoas estão aqui dormindo na casa delas aqui, e no quintal, com a árvore, olha ele lá, olhando pra você. Aqui a mangueira do quintal. É o Dusclops. Tá bem legal, bem assustadora, bem da hora. Esse é o fantasma, o Dusclops, ficou da hora. Cartas de Pokémon. Eu vou comprar bastante porque eu vou poder investir. É assim que você pensa? Gente, não é bem assim. Tem que tomar cuidado quando você for gastar com qualquer coisa na tua vida. Qualquer coisa que você for comprar na tua vida, qualquer coisa. Tem que parar um pouco pra pensar antes. Qualquer joguinho, esses jogos de celular, o pessoal gasta, gasta uma grana absurda pra um jogo que é uma fantasia. Tem que tomar cuidado com tudo que você for fazer na sua vida. O que é importante, comprar comida, pagar as contas, tá bom? As contas, perdão, tirei o S. Vocês entenderam? Carta de Pokémon tem muita coisa valiosa, com certeza, mas depende de coleção, depende de carta. Eu vou fazer um vídeo pra ajudar vocês sobre isso, tá? Porque muita gente tá achando que não, eu vou gastar bastante porque eu vou ter um investimento e eu vou lucrar bastante. Não é assim, não. Não é assim, não. Eu sou a prova disso, tô aqui desde 2019 fazendo vídeos. E antes de 2019, antes de 2016, eu já colecionava. Calma que eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês, porque eu gosto de vocês, tá bom? Então, olha quantas cartas aqui. Foram 90 pacotinhos e eu vou colocar as melhores abertas, só que de carta rara. E aí você pode ver pelo valor, foram duas box, mini box. Isso é bem mais de R$150, R$170. E também foram 12 triple packs, que é tudo mais de R$30, R$40. Então, tem que dar uma calculada antes de você fazer qualquer coisa, tá bom? E claro, esses produtos todos nas lojas Mirini, lojas Meruru, São Paulo, Curitiba, tem o meu código HUNTER5, o meu cupom de desconto. Coloca o cupom, sempre foi comprar qualquer coisa no site da Meruru, é meruru.com.br. Fechou? Então bora lá e não esquece do Poké Natal, vamos se ver no Natal, os ingressos no comentário fixado, descrição desse vídeo. Fechou? Bora pro vídeo. Quem é esse Pokémon? Quem é esse Pokémon? Se você acertar. Eu dou um coraçãozinho aí. Pode escrever o nome do Pokémon errado, que eu dou um coraçãozinho também. Porque às vezes você não sabe o nome do Pokémon, tem que pesquisar no Google. Mas às vezes você não tem tempo. Então pode colocar o nome errado dele e eu vou conseguir ler e entender. Tipo assim, o cara é o Urshifu. Ah, eu coloquei Urshifu com CH, com L. Eu vou entender que é um Urshifu, tá bom? Vambora. Quem é esse Pokémon? Quem é esse Pokémon? Quantas aras eu consigo com 90 pacotes? Vai ser agora ou nunca, beleza? Então vamos começar aqui. Vamos indo rapidamente. Rapidamente. Rock and Rough. Então a gente já viu que a coisa não tá aí. Eu vou colocando os... Os... Aqui. Ferrari Gator. Já vimos. Só vou dar uma pausa se eu ver se no cantinho tem algo top. E tem... De novo? Outro Gengar. Caramba, hein? Dois Gengars. Carta clone. Agora sim. O que que é? Ah, deve ser aquele Chifres Fé. Esses coisa férreos aqui, vocês gostaram? Coloca nos comentários aí se vocês gostaram. Bom, eu não gostei tanto não. Miraidon. Esse Miraidon tá legal, porque ele tá assim, ó. Tá vendo? Esse Miraidon tá bem legal. Olha aqui. Bem legal esse Miraidon. A gente já tá, ó. Com quatro. Quatro cartas raras em noventa pacotinhos. Espero que venha bem mais, né? Nossa, eu abri de um jeito aqui que ficou malucão aqui. Vamos lá. Kingdra. E o Kingdra não é uma coisa muito legal, porque tem uma box dele, né? É um Pokémon de trezentos e dez de vida. Trezentos e dez. É depois essa aqui, ó. Scissor. Scissor tá bem legal, chegando perto aqui. Scissor tá bem legal. 270, ele é de metal. Scyther vira. Aqui o Scyther vira o Scissor. Essa aqui não conta, né? Isso aqui não conta, não. Então, até agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Noventa pacotes não acabaram. Eu tô indo o mais rápido possível pra vocês verem o resultado aí de noventa pacotes. Aqui tem triple packs e duas boss... É... Boss... Duas booster box. Essa carta é uma das cartas mais legais, cara. Ela é meio assustadora, mas é um design simples ao mesmo tempo. Você pensa que as pessoas estão aqui dormindo na casa delas aqui. E no quintal, com a árvore... Olha ele lá. Olhando pra você. Aqui a mangueira do quintal. É... O Dusclops. Tá bem legal. Bem assustadora. Bem da hora. Esse é o fantasma do Dusclops. Ficou da hora. Fezandipiti. Fezandipiti. Eu acho que ele é valioso. Fuarte. Fuarte. Eu acho que deles, eu acho que ele é mais valioso. Ah, ele tá cobrindo o rosto aqui, ó. Pássaro. Tá cobrindo o rosto aqui. Muito louco, hein? Que fuarte bonita, hein? Olha! Cressélia. Pra você que joga... Olha que bonita essa carta da Cressélia. É uma lendária, né? Um lendário topzera. Nossa, bem bonita, hein? Bem bonita. Ela tá na neve, eu acho. Nossa, que bonito, cara. Deixa eu chegar perto mais aqui, peraí. Caramba, só 120. Tem uns Pokémon que tem 300. Quem que é esse cara aqui? Desse do ar, hein? Ah, a Janine. Que bonita que ela tá aqui, a Janine, ó. Eu não sabia que ela tinha os olhos roxos. Aqui, ó. Tá bem bonito. Tá bem bonito. É o Dom Secreto. Ela é ninja, né? Cara, tá bem bonito isso daqui. Sai pra minha coleção. Sai pra minha coleção. Vou chegar mais perto aqui. Opa, 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 opa. Meowth aqui. O Zora também. Malamar Bravasso. Roundum Tudo Bem. E o Pokémon Dunnets. De novo o Pokémon da Rosquinha Dunnets. Opa. Tem que tomar cuidado. Olha essa aí, que bonita. Galera, tem que tomar cuidado, porque muita gente pega e fala assim, não, não, eu vou comprar a carta de Pokémon porque é um investimento. Não é um investimento. A prova dos meus vídeos é isso. Então você tem que ir com calma. Não pode gastar que nem um doido. Tá? Ah, eu vou lucrar porque daqui, não sei não, não vai. Tá? Vou ter que fazer um vídeo melhor explicando isso daí pra vocês. porque... Decidou aí, que legal aqui? Macaco louco. Manquidori. O macaco louco. Porque é o seguinte, o pessoal acha que qualquer coisa vai... Não. Existem cartas e cartas, tá, galera? Que podem... Pode dar bom dia. Tá? Então você vai fazer uma doideira e tem que ir com calma. Os pacotinhos são bons pra você se divertir abrindo. Tá? Só que também não é... Ah, eu vou ter um investimento. Olha aqui essa silva aqui. Eu vou ter um investimento, por isso que eu tenho que gastar dano. Produtos e produtos, cartas e cartas, tá? Vou fazer um vídeo melhor sobre isso pra vocês, tá bom? Eu tô vendo que tem uma leva de gente aí falando... Não, não. Opa. Que que é isso? Eu nunca vi. Pouco evitar o ar. Nunca vi esse daqui, nunca tirei. Será que isso aqui é errado? É caro? Pode ser, hein? Aqui o Toxicroak, aqui o Genesect, aqui o Corporadia. E de novo, mais uma vez, o Pokémon da Rusquinha. O cara tá quase clone, porque veio a holográfica. Então quem acaba colecionando, né? Eu já não coleciono essas holográficas. E o último pacotinho. Ursa Luna, zumbi. Então quantas foram em 90 pacotes? Cara, não foi muito, hein? 12, 13, 14 em 90 pacotes. Vocês entenderam? E vocês viram os valores dessas cartas. Então tem que dar uma calculadinha aí. Somos os valores das cartas raras que eu coloquei aí. Pra vocês verem se vai compensar. Porque foram duas box. Foram 12... Acho que foram 12 triple packs. Então tem que dar uma calculada. Então a gente vai conversar sobre isso. Eu vou fazer um vídeo pra te alertar. Tá bom? Beijo no seu coração. Fiquem com Deus sempre. Tem vídeo agora. Vídeo agora pra você clicar aqui. Tchau, tchau, gente. A gente se vê.